Bebi uns copos a mais, comecei a fazer faísca. Fui um dia a beber copos, lá para lá dos da Mourinha. Bebi uns copos a mais, comecei a fazer faísca. Amigos, tem de cuidar, nos avisar o que o rei. A vez que o vinho é um martelo, nos passei a dia e não é cagadeira. Amigos, tem de cuidar, nos avisar o que o rei. A vez que o vinho é um martelo, nos passei a dia e não é cagadeira. Mas o vinho aqui é tão bom, remessa atrás de remessa. Mas se é feito a martelo, a mim faz manda depressa. O vinho aqui é tão bom, remessa atrás de remessa. Mas se é feito a martelo, a mim faz manda depressa. Mas se é feito a martelo, tem de cuidar, nos avisar o que o rei. A vez que o vinho é um martelo, nos passei a dia e não é cagadeira. A vez que o vinho é um martelo, nos passei a dia e não é cagadeira. Muitos bebeem o juízo, que até lhes custam andar. Há uma casa em Varja Cova, que não deixa o vinho acabar. Muitos bebeem o juízo, que até lhes custam andar. Há uma casa em Varja Cova, que não deixa o vinho acabar. A vez que o vinho é um martelo, nos passei a dia e não é cagadeira. A vez que o vinho é um martelo, nos passei a dia e não é cagadeira. Muitos bebeem o juízo, que até lhes custam andar. Muitos bebeem o juízo, que até lhes custam andar. Tchau, tchau.